Tradição e qualidade você encontra aqui também na Leão Madeiras. Hoje eu estou trazendo um grampo T da marca Biel, que olha que bacana, ele tem um diferencial, tá? Ele é ideal para você que precisa de um grampo de fixação super rústico, de qualidade e com uma excelente relação, ó, custo-benefício. Porque uma ferramenta para ser boa não tem que ser cara. Ele tem a medida aqui de um metro e, ó, ele é forjado em ferro fundido. O acabamento dele é em pintura epóxi e, ó, tem uma elevadíssima força de aperto, uma elevada mesmo. E você precisa, né, de um equipamento que seja bem rústico e que dê aquele aperto que a gente usa. Barra de fixação T, Bial, você encontra, sabe onde? Aqui, ó, na Leão Madeira.